O que disse a Secretaria da Fazenda das atuais modificações do Civei em relação ao IPVA de 2022 e os destaques do Dia Mundial de Combate à Trombose aqui no Diário IPCD a partir de agora? Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal do Diário IPCD aqui no YouTube, Facebook e em todas as redes sociais. Nós estamos para levar a notícia e a informação a todas as pessoas com deficiência do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, nossas informações chegando em vários países. Muito obrigado por estar conosco, se possível deixa o like e compartilha essa transmissão, sejam todos muito bem-vindos, estejam todos vocês sempre muitíssimo bem. Eu sou o Abrão Dib Jr., homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, o óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa de gola polo cinza, ao fundo um painel branco com a placa que o Diário IPCD recebeu em uma homenagem durante a Mobility Show da Comissão 48 do Podemos Sim IPCD e a obra de arte do meu mestre Osmar Santos, o maior locutor de futebol do mundo. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram conosco em todos esses dias da semana, uma semana com um feriado aí na quarta-feira, mas uma quarta-feira de muita agitação entre o segmento da pessoa com deficiência, principalmente para aqueles que buscam a isenção do IPVA aqui no Estado de São Paulo. Muita confusão, muitas dúvidas, muitos questionamentos e nós tentando trazer para você os detalhes, as informações de tudo que tem de novidade, não é? Daqui a pouco eu volto com mais informações antes de falar sobre o Dia Mundial do Combate à Trombose e o que disse a Secretaria da Fazenda sobre as novas atualizações. Confere comigo a mensagem e a informação da Lauizem Laudos para Isenções. Dúvidas sobre os diversos modelos de laudos médicos? A equipe da Lauizem Laudos para Isenções está preparada para tirar suas dúvidas e mostrar o que de fato garante a legislação brasileira. Uma equipe está pronta para fazer a sua avaliação de acordo com a CID, CIF e BIP Social. Os médicos Marcelo Marques Teano e José Cláudio Sartorelli, credenciados ao SUS e DETRAN, estão prontos para a sua avaliação e com a credibilidade de quem há anos atua com as pessoas com deficiência. A psicóloga Elaine Ribeiro da Silva, credenciada ao DETRAN, também está à sua disposição. Perícias com critérios justos e de acordo com o que garante os direitos das pessoas com deficiência. Uma equipe pronta para atender você de qualquer parte do estado de São Paulo e do Brasil, com a prestação de serviços de utilidade pública, com informações corretas e atualizadas. Pensou em laudos com profissionais credenciados ao SUS e DETRAN? Pensou em Lauizem Laudos para Isenções? Grande abraço para a equipe do Dr. Marcelo Marques Teano e para toda a equipe da Lauizem Laudos para Isenções. Está aí a dica para você que precisa falar sobre laudos, está certo? Outra coisa, quero lembrar que a MUV Solução em Mobilidade tem uma campanha promocional até o próximo sábado, hein? Até dia 15 de outubro tem uma campanha promocional da MUV Solução em Mobilidade. É só você ir lá no site, pegar o telefone da MUV ou aqui na descrição desse vídeo e você falar com a equipe da MUV que está espalhada em todo o Brasil. Bom, gente, quinta-feira, 13 de outubro, o site do Diário IPCD trazendo informações para você, como sempre, notícias todos os dias, várias notícias no decorrer do dia. Nós destacamos hoje uma matéria que fala da Fundação Dorina Novil, que lança o calendário 2023 em parceria com o Instituto Maurício de Souza. É isso mesmo, o Maurício de Souza faz um trabalho muito legal e agora lançando o calendário 2023 junto com a Fundação Dorina Novil. Lá você vai saber como é que você pode, inclusive, ter o seu calendário em casa. Eu já pedi o meu já, o meu logo logo, eu vou começar aqui, consultar o calendário 2023 da Fundação Dorina Novil. E hoje, 13 de outubro, é uma data muito importante em todo o mundo. Uma das doenças que mais causa preocupação, principalmente para quem tem diabetes e tantas outras doenças, é a trombose. E 13 de outubro é o dia mundial de combate à trombose. Então nós temos duas matérias muito especiais sobre isso. A primeira, para você saber tudo sobre trombose hospitalar e seus tratamentos. A trombose hospitalar, ela é silenciosa e, olha, você tem que saber para você levar essa informação à frente. E uma outra, a campanha do dia mundial da trombose que conscientiza sobre a prevenção baseada em evidências de coágulos sanguíneos. Isso mesmo, uma campanha do dia mundial do combate à trombose que conscientiza sobre prevenção baseada em evidências de coágulos sanguíneos. Tudo isso em www.diariopcd.com.br. Você consulta essas informações e outras também no nosso site. Tá certo? Bom, vamos falar sobre a questão do IPVA? As perguntas que foram feitas à Secretaria da Fazenda sobre as últimas mudanças do IPVA em São Paulo? Antes, confere comigo a mensagem da Rosa Auto, Moto Escola e Rosa Despachante. Vamos tomar uma dose. Por sinal, amanhã tem novidade. Como é que você pode ter uma dessa na sua casa, hein? Amanhã nós vamos divulgar como é que você pode ter a caneca exclusiva do Diário PCD, a caneca do Rivotril na sua casa, a camiseta do Diário PCD. Amanhã a gente vai divulgar todos os detalhes para você. Vamos conferir aqui o que tem a Rosa Auto, Moto Escola e Rosa Despachante para oferecer para você. Pensando em tirar a sua primeira CNH? Chegou a hora. A nossa sugestão é que você procure a equipe da Rosa Auto, Moto Escola. Isso mesmo, profissionais preparados para você tirar a sua primeira CNH. Com quem entende de tudo isso, há muito tempo, são mais de 40 anos atuando no mercado de autoescola. Veículos adaptados, tudo isso para você tirar com tranquilidade e no momento certo a sua primeira CNH. Agora, você que já tem CNH, está vencendo a CNH? Olha, procure a Rosa Despachante. De qualquer parte do estado de São Paulo, pode procurar a equipe da Rosa Despachante, que eles vão tirar todas as dúvidas na hora de você renovar a sua CNH. Portanto, a nossa sugestão é esse grupo familiar, a Rosa Auto, Moto Escola e a Rosa Despachante. Eles estão em Santo André, mas você pode falar com eles e qualquer parte do estado de São Paulo, porque eles prestam o serviço de utilidade pública, levando para você a informação correta e verdadeira sobre a primeira CNH-PCD e o momento da renovação da sua CNH. A dica é Rosa Auto, Moto Escola e Despachante. Um abraço para o Rafael, para a Rosa, para toda a equipe desta grande empresa que está lá em Santo André. Um abraço, gente! Um abraço para todos da equipe da Rosa Auto, Moto Escola, a Rosa Despachante. Você está aí na hora de renovar a sua CNH? Está na dúvida? A equipe da Rosa pode te ajudar a esclarecer, tirar muitas dúvidas para você que está no momento da renovação da sua CNH-PCD. Bom, pessoal, vamos lá. O Diário PCD se comprometeu ontem, se comprometeu na terça-feira, de buscar novas informações sobre tudo o que ocorreu, sobre o terremoto que aconteceu no Civei, no sistema de informatização da Secretaria da Fazenda, do meio da tarde da terça-feira para a noite e ontem também, alterações no sistema ontem, muita coisa que apareceu na terça-feira, mudou ontem, e nós pedimos muitas vezes para que as pessoas tivessem calma, que quando há uma mudança no sistema, ela é periódica, ela é lenta, não é tudo de uma vez só, o sistema altera uma coisa para depois alterar outra, para depois alterar outra, me parece que a informática está muito avançada, mas nem tanto assim quando se fala em estado de São Paulo. E muitas dúvidas aconteceram. Talvez uma delas foi aqueles que não tinham feito o novo pedido, de acordo com o que previa a legislação, se a pessoa quisesse ter a isenção em 2022, e essa pessoa tinha em 2020 e 2021, ela faria um novo pedido, ela acessaria o site da Secretaria da Fazenda, ou se veio, e faria um novo pedido. Assim como as pessoas que estão comprando o carro em 2022, que compraram o carro em 2022, que fizeram a troca de carro, essas pessoas também devem fazer o novo pedido. Ocorre que a legislação foi sendo alterada, e nós tivemos um último decreto, que foi o decreto 67108, de setembro de 2022, que alterou parte do decreto 66470, que foi lá de 1º de fevereiro. E na alteração desse decreto, acabou dando à Secretaria da Fazenda a questão de interpretar algumas coisas, e na interpretação nós somos pegos de surpresa, principalmente em relação aos novos pedidos. Muitos que fizeram um novo pedido, estavam com status de suspenso, passaram para deferido. Outros ainda não. E muitos não fizeram um novo pedido, e mesmo assim estão com status de deferido. Em outros casos, as pessoas estavam com status de deferido, mas a Secretaria da Fazenda tinha liberado o proporcional a ser pago, na noite de terça-feira, o proporcional com os acréscimos legais. E ontem alguns já foram alterados, só estão lá os acréscimos legais, só estão lá o proporcional sem os acréscimos legais. Essas dúvidas sodas aconteceram. Ah, o meu continua suspenso, o meu não alterou, o meu alterou de deferido para suspenso. Nós tivemos casos de todas as maneiras. E nós fomos em busca de informações oficiais. Está certo que um dia após tudo o que aconteceu, a gente entende que muitos ainda não sabem nem o que dizer. Se você ligar no Fale Conosco da Secretaria da Fazenda e buscar informações com os atendentes, talvez eles não saibam o que falar. Mas nós fomos em busca de informações oficiais junto à assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda. E nós temos aqui seis perguntas que nós fizemos à Secretaria da Fazenda e nós queremos compartilhar com vocês o que disse a Secretaria da Fazenda. A primeira delas. Quem exatamente foi atingido pelas adequações do Civei que ocorreram na tarde da terça-feira? Nós pedimos para eles estimarem o número de pedidos que estavam como suspenso e passaram para deferido, etc. O que é que eles responderam de forma oficial ao Diário PCD? De que a convalidação da isenção do IPVA 2022 e 2023 para o veículo de propriedade de pessoas com deficiência que teve isenção deferida no exercício de 2020 ou de 2021 está sendo processada com base no laudo apresentado anteriormente, não sendo necessária nenhuma ação por parte do beneficiário. Vamos lá? A convalidação da isenção do IPVA 2022 e 2023 para o veículo de propriedade de pessoas com deficiência que teve isenção deferida no exercício de 2020 ou de 2021 está sendo processada com base no laudo apresentado anteriormente, não sendo necessária nenhuma ação por parte do beneficiário neste momento. Certo? A outra pergunta feita à Secretaria da Fazenda. Contribuintes que não tinham realizado um novo pedido no CVEI também passaram a ter o status de deferido. Qual o critério adotado? Quem não precisará fazer o novo pedido? O laudo apresentado em 2020 ou anos anteriores servirá de suporte à convalidação. Esta convalidação do IPVA de 2022 está sendo processada e não é necessária nenhuma ação por parte do beneficiário. Portanto, o que fica claro aqui é o seguinte. Quem fez o novo pedido e quem não fez o novo pedido está tendo o deferimento da isenção de 2022 e 2023 diante daqueles que tinham a isenção em 2020 ou 2021. todos, sem exceção. Com isso, quem não fez o novo pedido nem vai precisar fazer desde que tenha tido a isenção em 2020 ou 2021. o sistema não está liberando para fazer esse novo pedido. A Secretaria da Fazenda entende que de acordo com o que tem o decreto 67108 no artigo 2º de que para fins de concessão da isenção do IPVA relativo aos exercícios de 2022 e 2023 de um único veículo pertencente à pessoa com deficiência ou com o transtorno do espectro do autismo o documento previsto no inciso 2 do capítulo e artigo 1º desse decreto poderá ser substituído pelo laudo que instruiu a concessão da isenção para os exercícios 2020 ou 2021. Abrão, mas eu paguei para fazer o novo pedido. Abrão, você disse aqui que era para fazer o novo pedido. Abrão, e agora? Agora o Estado entendeu que errou que não era necessário fazer o novo pedido e está concedendo a isenção para todos que tinham em 2020 ou 2021. Poxa, Abrão, mas eu paguei você pagou o que é que nós podemos entender? O Estado errou e errou duas vezes o Estado errou ao pressionar você a fazer o novo pedido e o Estado errou a dizer de que existia fraude no segmento da pessoa com deficiência. O Estado errou. Foram erros seguidos. Agora, todos deveriam ter a isenção. Aqueles que esperaram mais estão tendo a isenção igual aqueles que não esperaram e fizeram o pedido lá atrás. isso causa revolta? Causa revolta. Porque muita gente não fez o novo pedido sozinho. Muita gente contratou profissionais para fazer isso. E esses profissionais sérios trabalharam por isso. Acompanharam passo a passo, fizeram, cadastraram. Agora, o Estado vem e coloca todos numa mesma seara. Todos com o deferimento para a isenção de 2022 e 2023 utilizando aquilo que existia em 2020 e 2021. Vamos seguir aqui com as perguntas que nós encaminhamos para a Secretaria da Fazenda. Casos que pessoas tiveram a isenção em 2020 ou 2021 e não trocaram de veículo ainda permanecem como suspenso ou em análise fiscal. Alguma previsão para todas as alterações serem feitas no sistema? O que eles disseram? Que basta aguardar. A convalidação do IPVA está sendo processada e não é necessária nenhuma ação por parte do beneficiário. Então, muita gente que está ainda com status de suspenso ou em análise fiscal e tinham a isenção garantida em 2020 ou 2021, de acordo com o que eles dizem, a convalidação do IPVA está sendo processada. Eles ainda não terminaram de processar a concessão do deferimento para todos. aí nós dissemos que olha aqui que situação estranha, né? De que o sistema cobrou na tarde da terça-feira o valor proporcional com acréscimos legais e com vencimento para aquela mesma data. No decorrer da quarta-feira alguns casos foram atualizados. Qual a informação correta para quem deve ainda pagar o proporcional? Quem pagou o valor apontado com os acréscimos legais no valor proporcional terá direito à restrição? Diz que não, não procede isso. Não procede porque eles fizeram aquela bagunça na terça-feira e aí corrigiram. E aí eles ficam, né? Se escondendo, se esquivando. E disse que quem tem a isenção deferida e tem o saldo a pagar o vencimento é 30 de novembro de 2022 sem acréscimos legais. Ah, mas eu eu paguei. Eu paguei com o acréscimo legal. O que eu devo fazer? Você deve procurar o fale conosco. Porque o fale conosco deve analisar dentro dos prazos que eles têm caso a caso. Então, se você pagou o proporcional na terça-feira à noite com o acréscimo legal, você vai ter que fazer um e-mail para o fale conosco. Aqui na descrição do nosso vídeo tem lá o e-mail do fale conosco. Se bem que se fale conosco e nada é a mesma coisa. Mas se você pagou com acréscimos legais, você vai ter que ir lá procurar como você vai ter a restrição disso. Acho que vai ser uma tremenda dor de cabeça. Por isso que nós tentamos correr na terça-feira e nós fizemos uma live correndo na terça-feira para dizer para as pessoas não pagarem. É por isso que eu peço quanto mais pessoas compartilharem as nossas transmissões, mais longe chega a nossa informação. Se você largar o dedo e compartilhar as nossas transmissões com pessoas que você conhece, talvez você ajude as pessoas a não cometerem essas falhas, como aquelas que pagaram na terça-feira correndo porque lá constava a data de vencimento de 11 de outubro. E aí ontem já foi modificado tudo, mas vale você buscar os seus direitos. Cada centavo que lhe pertence é seu. O Estado não tem o direito de ficar com o seu dinheiro. Então se você achar que deve buscar o seu direito, vai lá, joga o comprovante do que você pagou, joga o valor certo do proporcional e busca os seus direitos. Tá bom? Nós dissemos ainda, questionamos a Secretaria da Fazenda de que recebemos informações de casos que constavam como deferido, como do Ayrton, que gravou um vídeo pra gente ontem e depois da atualização passou pra suspenso. Isso é correto? Eles ainda afirmam de que o sistema está em convalidação, está sendo processado. Então nesses casos podem ainda ser alterados, mas também sugerem o falho conosco. Eu acho um absurdo a Secretaria da Fazenda ter um falho conosco, então falho. É um falho conosco falho, mas enfim. E aí temos casos de novo daqueles que compraram o carro em 2022, que trocaram de carro agora e ainda estão com a cobrança do IPVA ativa, com acréscimo legal. Fizeram o pedido, o pedido está lá em análise fiscal e correndo os acréscimos legais. diz a Secretaria da Fazenda que os veículos estão sendo registrados e licenciados. Sim, ok. Estamos atendendo as demandas encaminhadas ao falho conosco, de acordo com a nossa capacidade dentro do prazo legal. Os acertos nas contas fiscais serão efetuados após o julgamento do pedido de isenção do IPVA para a PCD feito no CVEI. Aí que está. Esse julgamento vai ser depois da perícia do IMESC ou vai ser feito antes? Porque o decreto 66470 garante isso. Garante essa isenção. Então, você que está nessa situação, você que comprou o carro em 2022 ou trocou de carro agora e está lá em análise fiscal e o IPVA correndo os acréscimos legais, é assim, eu ainda sou muito do São Tumé. Eu ainda quero acreditar vendo. E aí, eu iria ao posto fiscal se o atendente do posto fiscal não resolver, eu queria falar com o chefe do posto fiscal. Leva o decreto 66470, joga na mesa, fala, está aqui, por que você não está cumprindo o decreto? O decreto fala que eu tenho direito à suspensão da cobrança. Enfim, deixa eu tomar, amanhã a gente fala sobre ela. Enfim, o que nós temos de fato? Primeiro, não tem mais novo pedido. Quem fez, fez. quem não fez, não precisa fazer. O sistema não aceita e os casos serão julgados da mesma forma, de quem fez e quem não fez. se você tinha isenção em 2020 ou 2021, não trocou de carro, vai ser garantida a você a isenção, o deferimento de 2022 e 2023. isso não aconteceu ainda no meu caso, vamos aguardar um pouco mais. Tem aí mais dias para a Secretaria da Fazenda colocar isso em ordem. pagou o proporcional acima do valor, vá buscar o seu dinheiro lá na Cefaz. Está lançado para você pagar o proporcional sem acréscimo nenhum, você tem até 30 de novembro para pagar. se está lá sem acréscimo nenhum, está tudo certinho, é os 4% de que vale o seu carro entre 70 e 100 mil e você já tiver, já paga. Pronto. Pagou, aí é para a gente esperar 2023 para outras novelas. Estou esperando para fazer o tal do laudo, que laudo é, Abram? É um laudo que o Imesc está tentando colocar a goela abaixo. É um laudo que ainda não está sendo emitido para ninguém. É um laudo que ainda os médicos vão passar por uma série de encontros, reuniões, cursos e não tem laudo nenhum. Não existe laudo nenhum para quem comprou o carro em 2022 ou para quem trocou de carro em 2022. Você vai ter que aguardar a abertura do agendamento, do Imesc, lá no Civei. Dizem que isso deve acontecer na primeira semana de novembro, mas isso não aconteceu. Então, não vai querer comprar laudo. Quando isso acontecer, e se isso acontecer, quem vai pagar por esse laudo é o governo do Estado. Então, você deve aguardar mais, infelizmente. bom, Abraão, o que você tem a dizer de tudo isso? Eu tenho a dizer que o Estado de São Paulo continua dando provas de incapacidade. Eu continuo dizendo que o governo do Estado de São Paulo é um governo que não tem responsabilidade com a pessoa com deficiência. fez tudo o que fez, armou essa bagunça toda, envolveu mistério público, desgastou as pessoas, causou tanto drama para agora pegar as pessoas que tinham isenção em 2020 ou 2021 e dar a isenção, conceder, dar nada, não está dando nada, errei. devolver o direito a essas pessoas para 2022 e 2023. Por que é que criou essa bagunça toda? Pra quê? Quem ganhou com isso? Quem? Ganhou acusação, ganhou desgaste, trouxe tanto prejuízo para a pessoa com deficiência que eu não tenho ideia como é que quem criou isso foi capaz de imaginar algo tão baixo, tão sujo, tão sórdido para fazer o segmento da pessoa com deficiência sofrer dessa forma. e aí eu tenho certeza de que existem duas justiças para que essas pessoas paguem. Primeiro, talvez a justiça dos homens e depois a justiça divina, porque quem fez isso, quem foi responsável por isso, tem que pagar, mas pagar assim, precisa pagar, precisa pagar. Quem fez isso causou prejuízo de todas as formas para as pessoas, prejuízo financeiro, prejuízo moral, dano moral, estresse, desgaste, mas tem um lado bom, fez as pessoas se unirem. As pessoas com deficiência se uniram de uma forma tão forte, tão grande, e esta união permanece mesmo que com esses fatos que aconteceram agora, porque tem muita coisa para rolar, eles mexeram no gigante, eles mexeram com quem não devia ter mexido, e eu digo para você, eles não sabem da força, da energia, da comissão 48 e do Podemos Sintes CED, eles não têm ideia do que eles fizeram, se hoje nós temos esses casos deferidos de isenção, é porque esses dois grupos foram para a briga, enquanto muitos ficaram esperando a sobra, enquanto muitos foram, como no mundo animal, a hiena, outros foram em busca da presa, outros lutaram e lutaram muito pela presa, e outros ficaram como a hiena, esperando pela sobra, e se está sendo dada, ou melhor, desculpa, errei de novo, se está sendo devolvido o direito à sua isenção, foi porque esses grupos brigaram e brigaram muito, e tem mais briga pela frente, muito mais briga, garanto para você, tem mais briga pela frente, eles mexeram no gigante, e esse gigante está de pé. Pessoal, as informações são essas, amanhã nós temos mais notícias, não estamos contentes com essas informações, vamos buscar outras informações, outros detalhes, e estou à sua disposição, o número do WhatsApp está aqui, quero te agradecer imensamente, se possível deixa o like, compartilha essa transmissão, muitíssimo obrigado, valeu, tchau. 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 Tchau.